Olá, turminha! Tudo bem? Turminha, agora a Tia Cat vai explicar para vocês a nossa atividade de para-casa. Mas antes disso, vamos lembrar qual letrinha nós estamos aprendendo esta semana? Vamos lá? Esta semana, nós estamos aprendendo sobre a letrinha J. Olha só, J. Essa letrinha, ela lembra o quê? Ela lembra, olha, um guarda-chuvinha, está vendo? Olha só, ela lembra um guarda-chuva. E que som mesmo? Será que tem esta letra? Vamos fazer juntos? Vamos lá? Olhem só, olha como fica uma boquinha da gente, olha. J. Olha, e os nossos dentinhos e a nossa boca faz chica uma vibração, olha. J. Olhem só que legal. Mas J de quê? Pode ser J de joaninha, de jacaré, de joelho, de joia. Tem um amigo aqui na nossa salinha, aqui no Mogi Menino da Tia Cat, que chama José Vitor. Pode ser J de João. Olha só quantas coisas. Então, olha, J pode ser o nome de pessoas, como João e José. E também pode ser o de objetos, como janela, joias, joia. Olha só quantas coisas. E Tia Cat, o que nós vamos fazer nessa nossa atividade? Nessa nossa atividade, o que nós vamos fazer? Está escrito assim aí na atividade de vocês. Essa semana, estamos trabalhando a letrinha J, que é a de joaninha. Com a ajuda de seus pais, vocês vão colar imagens ou desenhar objetos e animais que comecem com a letrinha J. Então, olha só. Vocês podem desenhar joaninha, que é o que nós estamos aprendendo essa semana. Um jacaré. Vocês podem desenhar objetos, que começam com a letrinha J, como janela, combinado. Tudo isso com a ajuda do papai de vocês. E vocês também podem procurar em revistas objetos, que começam com a letra J, animais que começam com essa letra J, como joaninha, jacaré, jumento. Olha quantas coisas, turminha. Tudo isso vocês também podem fazer usando a internet, como vocês sempre fazem também, né? Que vocês gostam bastante. Peçam a ajuda da mamãe e do papai, para na hora de vocês recortarem, que é o momento de usar a tesouro, que é muito perigoso. Combinado? Então, chamem a mamãe e o papai. Depois que vocês já estiverem com esses objetos, vocês vão pegar, depois que vocês já recortaram, já acharam, vocês vão recortar com a ajuda da mamãe e do papai e vão colar na atividade de vocês. Combinado? Ou vocês podem fazer um lindo desenho com coisinhas que começam com a letrinha J. Combinado, turminha? Então, façam aí na casa de vocês, tá bom? Tchau, tchau!